A música na alma de quem percebe o rap Meu caminho gravado em uma maquete Ritmo e poesia É tudo o que eu queria A música na alma de quem percebe o rap Meu caminho gravado em uma maquete Ritmo e poesia É tudo o que eu queria Por mais que reina a falta de incentivo Pontos negativos, mal e sem justificativos Não serei psico-depressivo A minha morte é o fim da briga pelo meu objetivo Lutar por um estilo discriminado Incansavelmente ser ignorado e mal falado A força lírica, mic na mão E ser ouvido só por um meio da população Não há o que esconder nessa dificuldade A ignorância mastiga o jovem que fala a verdade E por mais que seja difícil entender Hip-hop comigo, rap no sangue até morrer A nova etapa R.P. I'm the ground Eu estou no meu estilo e não há como dividi-lo I'm the ground Se morrer pelo que canto morrerei tranquilo Tal como tu eu sou filho deste senhor Sim, e lembra que só faço esse estilo por amor E não é necessário ler para saber Ouvi para ter Ao mesmo tempo não precisas ver para crer Que estou nisto porque um alicerce eu quero ser Deste hip-hop que simplesmente acaba de nascer Não sou jet set Em revistas nunca fui manchete Sou um soldado na mira sem capacete Meus versos perversos Para aqueles que neste universo Vagueiam por dólares e sucesso que esqueço Eu peço que o hip-hop seja intenso Muito melhor se fossem remendos, lacunas e gestos O meu hip-hop é desse jeito Querem me ver comercial, por isso não estão satisfeitos A inveja vem em forma de maldição, desilusão Por certas razões, às vezes em vão Talento tenho para falar de pacas em boas Mas reflita, se não toco nisso não é à toa Não é ser fraco, insatisfeito, nem casmurro Simplesmente significa não ser burro O que não quer dizer que os outros são Se todos cantarem a mesma coisa O que será do underground? A música na alma de quem percebe o rap Meu caminho gravado em uma maquete Ritmo e poesia É tudo o que eu queria A música na alma de quem percebe o rap Meu caminho gravado em uma maquete Ritmo e poesia É tudo o que eu queria Respeito todos os MCs que por aqui passaram Tenho muito mais respeito pelos que por aqui ficaram Abraçaram diversas formas de revolução Político-social devido a abuso e opressão MCs com respeito estampado no peito Cuja coragem sempre foi muito maior que o vosso medo Eles não são os que batem no momento Mas levantam a voz contra a miséria, abandono e sofrimento Dinheiro nenhum os compará por dignidade Onde há mentira? Escutarão deles cantando a verdade Eles carregam a dignidade na flor da pele Estou no rap a narrar e me orgulho por ser um deles Tchau 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 Tchau, tchau.